Não tem carro não Negativo 800 metros já Foz de pé né Aviação Canella Vocês deixaram o caminhão para trás? 10 e meio É 10 e meio Vai 10 e meio Gubbinam Aviação Canella Hidrei Hidrei Vamos lá. Rifleman, 600m east. IC movement, unknown contact, 700m east. Estamos spotando aí. Só vejo dois. Já spotou o veículo já. É. 762. Opa. Off-road blindado. Off-road com... Uma ponta 500m. Vamos atirar? Fogo livre. Estou indo. Pô. Eliminados. Pô. É melhor ainda. Pode avançar. O veículo está em movimento, mas sem atirador. Helicóptero chegando. Helicóptero chegando. O veículo está em movimento. O veículo está em movimento. Boa. 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 Bora. Boa. 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 Ah tá dizendo o que que eu vi um pouco mais me expultou pra mim Pé de Elias aí Man, 400m, apenas em frente Tira em Ai! Saiu Boa Eu vou voltar agora Ok Vou usar as minhas É veiculo? É veiculo Eliminado Boa Oh Rifleman, 100m, na frente Booty Vejo não Batido Vamos lá Prazer Muito bom Batido Tô ouvindo um veículo Batido Batido Eita Calma aí rapaziada Opa! Carregando Estou vendo ele, estou vendo ele Eu vi o tanto, mas a gente sumiu Fica ai Bi, fica ai Bi Pegou? Correu para a direita Ele está aqui Ai ai Poxa F*** 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 nada este é o dos atentando o fogo o estentado o estentado está sentado o estentado o estentado a partir a partir a partir a partir o estentado é isso está sentado a partir Valeu Tô ouvindo o vagabundo gritar aqui Limpo Mas tá vindo reforços Ou lá de Chapói, sei lá Mas tem um Tigris Lá naquela Logo a frente Vamos ver se já pega ele Antes que ele venha pra cá Missão 400 E o Tigris a 600 Pua, sacanagem 25 metros de esquerda Onde eu to tem um atirador de elite Cuidado com vocês Eu não vi Nada Dá pra pegar ele ai Eu corri Ele me matou Ah, ele te matou? Matou Vai Ele andou Ele andou ai Tô vendo ai Tá correndo Eu vim me salvar não Eu vou dar respalto Tá 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 Por favor acerta 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 Na roda Meu Bagamundo desceu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bion ta indo lá? Vai lá Ah Aff velho eu não consegui desabilitar o Tigris Eu vou morrer Eu vou morrer Vai não A tela já ta fechando Vai não Tá ficando tudo preso Tá Tá ficando tudo preso Tá ficando tudo preso Tô louco bicho Caivid Revevei Muito obrigado Opa Ta lá embaixo ele Ta lá embaixo Ta com Vindo revoltado Pra cima aqui ó Pegou Se ele parar eu pego ali Se ele parar eu pego ele Nossa oda vamos pegar ele pra não vou arriscar ele já ta em movimento ta em movimentamento calcular errado aqui já era não vou arriscar não meu boneco não quis levantar ai eu botei uma mina mudei de arma ai ele levantou tem um fuzileiro perto de vocês ai explotado boa quem foi que mandou la destruiu não sei destruiu não ta andando vai em movimento vazou mano ficou mula saiu um desespero ele saiu um desespero ele 300m 1.05 o 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